Voltamos mais uma vez de novo Voltamos mais uma vez de novo com Dragon Ball Gosto Agora eu gosto, porque agora eu estou conhecendo Muito bom, no último vídeo a gente estava falando do torneio Falei que eram dois torneios, mas na verdade são três torneios e a gente vai chegar lá Mas hoje eu vou falar de mais vilões pra você Que são a Red Ribbon A Red Ribbon é uma organização criminosa Hummm, gosto de organizações criminosas E eles assim vão aparecer em todos os Dragon Balls Dragon Balls Qual que é o plural de Dragon Ball? Dragon Balls Dragons Balls Dragons Balls E pra só te contextualizar, a Red Ribbon é uma organização criminosa Que são estes aqui, esta galerinha E eu suspeito que esse seja o logo deles O logo maravilhoso, você não acha? É uma faixa vermelha, faz sentido Red Ribbon e tem dois R's Ela é composta nesse Dragon Ball por esta Peraí, não, peraí, peraí Vamos lá Hum Eu vou falar aqui quem que é, quem que faz parte Tá bom, então vai É o Patrick Estrela O Frankenstein O Naruto O Spike Hummm O Poderoso Chefão Tá bom O Taupai Pai Ah, você sabe que é o Taupai Pai? Só sem o nome Ok, mas você sabe quem é também Só sem o nome, só isso, acabou Bom E pronto, fiquei sem nomes agora Só isso Tá bom Basicamente, a gente vai falar de quase todos eles hoje Não de todo mundo, porque tem uma galera que a gente vai se aprofundar mais Certo O que que acontece? No Dragon Ballzinho, ele é separado por sagas E aí a gente vai falar da saga que é da Red Ribbon Então aparecem alguns Logo depois tem a saga do Comandante Blue E depois a gente tem a saga do Comandante Red Que é este cara Hummm, o Poderoso Chefão O Poderoso Chefão é quem comanda esta organização Mas o Blue, ele tem uma faixa no braço escrito Blue Isso E o Red não tem em nenhum lugar escrito Red Tem o cabelo vermelho, representa Quase todos os membros tem nomes de cores Ah, é? Quase todos Que coisa? Porque eles não são todos Taupai Pai é que cor? É, tá vendo? Não são todos A Red Ribbon, ela é comandada pelo Comandante Red Tá E eles tem como objetivo Encontrar as esferas do dragão para dominar o mundo Como todo mundo no Dragon Ball, né? Sim Eles acham que o objetivo deles é esse Dominar o mundo Tá Mas o Comandante Red, ele tem ali um... Um objetivo paralelo Que ele não contou pra ninguém Ninguém sabe E a gente não vai saber disso agora Por que que o Comandante Red, ele tem tanta imponência, assim? Hum E o Comandante Blue, ele tem cara de soldado pisante? Porque ele é um soldado pisante, porque ele chama General Blue e eu só errei o nome Ah, General É isso, todos os outros são generais Comandante Red, ele é quem comanda tudo, domina tudo Mas ele tem um conselheiro Hum Conselheiro Black Que tem uma faixa vermelha no peito E ele é 10 de 10, eu adoro esse personagem até certo ponto deste anime Ele é um amorzinho, porque o Comandante Red, ele só sabe assim, ó Dar paulada nos outros, xingar, falar que os outros não querem, não sabem fazer as coisas Brigar com todo mundo E ele, o Conselheiro Black, ele é tipo mais centrado, mais na paz Dá uns conselhos bons, entendeu? Por que que parece que o Conselheiro Black tá usando um... Um terno na parte de cima ou é uma calça do pijama na parte de baixo? É o... é o look É o look O look dele é esse mesmo? É o look, exatamente Meia meio Não fale mal da roupa deles Não tô falando mal Tá bom Olha aqui, ó É uma calça... uma calça listrada Ah, tá, não Agora ficou melhor Fica nos 90, entendeu? Olha aí, tem uns... Negocinho pretinho aqui, assim Isso Eles fazem assim Tem um... A faixinha aqui, né? Da organização Que remete aí, ó Várias organizações que vocês devem ter ouvido falar aí Nas suas aulas de história Organizações criminosas Isso Bom, agora a gente vai começar pelos personagens importantes Personagens chaves que aparecem nesse anime, ok? Chiquinha, Seu Madruga, Nhonho Não Agora a gente vai falar do Coronel Silver No caso... Ele tem imponência também, hein? Ele tem imponência, mas ele não tem nada, né, Silver nele É... Cor dos olhos Eu ia falar isso, o brilho dos olhos dele Lembra que eu te expliquei que o O Long fez o pedido lá na esfera... pro Shei Long Pediu a calcinha Pediu a calcinha E as esferas do dragão se espalharam, certo? Certo Passou ali um tempo, eles foram treinar Teve ali o torneio E agora... O Goku vai voltar a procurar as esferas do dragão É quanto tempo pra voltar as esferas mesmo? Um ano Um ano? Um ano, mas aí passou uns dois anos porque ele foi pro torneio Então, ó, e agora ele voltou a procurar Certo Aí ele saiu sozinho nesta jornada Ai, eu tô com dor de falar Pra procurar a esfera de... Quatro estrelas Muito bem Ô, deixa eu te falar um negócio Até dois Só assim, ó, dentro do último vídeo Lembra que a gente tava falando do torneio? Você lembra do Nan? Que foi buscar água Sim Então, né? Depois que rola o torneio O Goku, aí no comecinho Logo no comecinho dessa nova saga Ele vai até a vila do Nan e ajuda ele E tem um final super feliz, bonitinho Beleza Gosto Mas agora voltando pra parte triste Red Ribble Então ele foi lá procurar o... Ele tem o radarzinho Que a Buma deu pra ele Porque lembra que a Buma tem o radarzinho Sim, lembra Faz pipipi Exatamente Entregou pra ele e falou Vai, vai com Deus Que eu tenho outras coisas pra fazer aqui Ele foi E nesse meio de tempo Ele encontrou o Pilaf Só que, ao mesmo tempo O comandante Red falou assim Não gosto desse menino Ele quer as minhas esferas E as esferas tão aqui Porque ele também tem o radarzinho E ele mandou Comandante Silver Falou assim Você vai lá Porque você é conhecido Como um cara que dá porrada em todo mundo Só que aí dá aquele rolo Porque assim Imagina, é Goku Aí Pilaf É comandante Silver Aquela confusão toda Todo mundo tá indo atrás Na mesma esfera Que eles nem sabem onde tá Por quê? Sabe onde tá a esfera de verdade? Não Me fala Ah, desculpa Eu achei que você ia Sem achitar alguma coisa Eu fiquei esperando Como que eu vou saber? Eu não canstei Dragon Ball Passa um pássaro Pega e tá levando lá pro ninho dele Um pterodáctilo Passa e come o pássaro Com a esfera do dragão Mas lembra que eles têm o radar, né? Então eles sabem onde o pássaro tá indo Ah, é... Star Wars Sempre tem um peixe maior Exatamente E sabe aonde que ele vai parar? Lá no reino do Rei Cutelo De novo? É, lembra que eu falei Que o Pilaf vai pra lá? É É por isso que ele vai pra lá Ah O Pilaf foi atrás do reino lá do Rei Cutelo Disfarçou o Shu de Goku Porque ele falou assim A esfera tá por ali Então eu vou disfarçar ele A gente entra Ninguém vai perceber que eu sou vilão Basicamente é isso, tá? Quando ele chegou lá O Rei Cutelo pensou que era o Goku E falou assim Lembra que você prometeu que você ia casar com a minha filha? Então Agora é o momento Por quê? O que aconteceu? Uma criança! Agora é o momento! É porque quando pegou fogo lá no reino dele E o Mestre Kami veio e apagou A Titi achou o ato do Goku de ajudar o pai dela E o reino dela se reconstruir Aquilo incrível E desde o primeiro momento ela já tinha se apaixonado por ele E ela falou assim Goku, quando a gente crescer Você promete que você vai casar comigo? E aí ele falou Prometo! E foi embora Porque é o Goku Porque é o Goku Tem Com banquete Tem Ele não tá errado Ele falou assim Ele não sabe o que é casamento Lembra que ele não sabia nem o que era uma menina? Casamento? Topo! Tipo assim Vou comer pra caramba Vai ser mó banquetão Ele não fazia ideia de o que era um casamento E a gente tem o Rei Cutelo Achando que ele vai dar a festa de casamento Então o que ele fala? Vamos fazer um banquetão Pega aquele pterodáctilo E aqui ó Bora fazer ele assado O pterodáctilo O pterodáctilo Aquele lá Aquele lá Ai meu Deus do céu Aí você já viu a zona que rolou né? Já No meio dessa confusão toda O Pilaf ele consegue ir lá E pegar a esfera do dragão Que tá dentro da barriga do pterodáctilo E aí ele fala assim Mano, tá dando uma confusão aqui ó Eu vou vazar E entra ali na fortaleza voadora dele E vai embora A Red Ribbon fica putaça Coronel Silver fala Não, 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 não Vou atrás dele E vou roubar essa esfera do dragão Ui, perdeu Foi agredido Porque isso daí é meu E vai lá E aí começa uma briga Uma confusão assim ó É tiro pra tudo quanto é lado É uma loucura Explosão E o Goku que tava ali né Só de boa esperando a comida dele Nada aconteceu Ele tá Vou lá também Vou olhar aqui Piscou a esfera do dragão Vou lá E depois não deviam atacar bem no dia do nosso casamento Casamento? Pensei que fôssemos aproveitar alegremente os festejos Mas eu ainda não comi nada, Recutelo Ele continua achando que o casamento é comida Mas eu ainda não comi nada Vai comer minha... E antes de ir embora Goku vira ali pra Titi e fala assim Eu volto pra casar com você De novo? De novo Quantas vezes ele vai prometer? É uma hora ele casa Ah é, isso eu sei Então é aí Você tem a certeza que isso vai acontecer Não é só uma enrolação Enfim Ele vai atrás da esfera do dragão Que está com o Pilaf Que está sendo atacado pelo Coronel Silver E ele se mete no meio dessa treta toda O Coronel Silver explode a base do Pilaf Rouba a esfera do dragão dele E o Gokuzinho que tava ali preso na... Na... Na fuselagem? Na base ali do... Do Pilaf Ele meio que desmaia e cai lá na floresta O moleque desmaia e cai na floresta, velho Aí ele começa a conviver ali com os macacos Essa parte a gente pula Não gosto muito Não vou saber te explicar exatamente o que acontece Resumidamente Você assistiu só pela metade? É mais ou menos, né? Assim... Pulando assim, ó Sabe? Só... Meio assim? Meio assim Deixa eu ver onde aparece algo que eu quero assistir É isso Nisso, o Goku, ele olha o radarzinho dele E ele percebe Opa! Tem uma esfera por aqui Ele acha a esfera O Coronel Silver descobre que tem a esfera A esfera tá ali Eles começam a brigar pela esfera Só que a esfera cai lá no rio O Goku consegue se safar aqui da briga Vai lá, pega a esfera Sobe na nuvenzinha E tá fugindo O Coronel Silver fala Não vai fugir não Cata, leu uma bazuca E ó Explode a nuvenzinha Uma bazuca E ele explode a nuvenzinha, Vitor A nuvenzinha é viadora Voadora Como que esse bloco Comete conversa É a nuvenzinha Ela é especial Ela é especial Segundo Ela morreu Como que alguém acerta uma bomba numa nuvem Só os puros de coração conseguem ficar em pé em cima da nuvem E uma bomba consegue explodir ela Porque Bomba pura Faz sentido Plutônio, puro Aí que começa a luta entre o Coronel Silver e o Goku Quem será que ganha? Você... Não, você lembra que o Coronel Silver Ele é descrito ali Ele é mostrado que ele é uma pessoa muito cruel E ele não tem dó E ele bate em criancinhas Agora que você falou Eu sei Que o que? Que ele bate em criancinhas Ah, ele bate em criancinhas Mas se você assistir o anime Você vai saber também que ele bate em criancinhas Por quê? Porque ele vai lá e luta com o Goku E o Goku tem quantos anos? Doze Muito bem, Vitor Você está estudando muito E o Goku derrota ele, sabe como? Em um único golpe É um Kamehameha, pelo menos? Não É só um totózinho Ele só é bom com arma mesmo Entendi O Goku pega as esferas Aí ele fala assim E agora? Eu preciso ir embora O que eu vou fazer? Ele achou as cápsulas Pegou as cápsulas Entrou dentro do aviãozinho E ó Não tem nuvem Mas tem vinhão Essa é a primeira aparição da Red Ribbon Tá Tá, a primeira vez que você descobre quem é a Red Ribbon É o Coronel Silver Depois que ele derrota o Coronel Silver Ele vai em busca da outra esfera E ele vai parar na Vila Jingle Bel? Não Não, quase isso E lá ele encontra a Suno Mono? Tipo isso É uma menininha E ele faz uma amizade com a menininha E aí ela conta pra ele que na Vila dela Quem domina é a Red Ribbon E ele descobre que o prefeito da Vila inclusive foi sequestrado Tudo isso quem conta pro Goku é uma saladinha de pepino Isso E pra ele conseguir resgatar o prefeito Ele vai ter que ir até uma fortaleza E buscar o prefeito dentro dessa fortaleza Até o Ceará? Tipo isso Mas a diferença é que nessa fortaleza é na neve mesmo Dentro dessa fortaleza ele tem que passar por diversas fases É tipo um jogo Entendeu? Que você vai passando por diversos bosses Agora ele mostra o General Metálico Ele tem um braço mecânico? Alguma coisa assim? Ele é parrudo Mas ele não tem nada de metálico Igual o Silver não tem nada de Silver Na verdade eu ia te explicar antes o que que acontece Explica então É que você fez uma pergunta muito específica Que assim, talvez, né? Vou te contextualizar Eles começam a lutar Porque ele foi sequestrar Ele foi dessequestrar o prefeito, né? Eu adoro os termos que você inventa Não, 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 não Dessequestrar é a palavra agora Não vai cortar essa parte não Dessequestrar vai estar feito no vídeo Isso E começa ali toda uma luta entre os dois E aí o Goku fica tipo Caramba, você é muito bom nisso Eu acho que você deveria participar do próximo torneio Por quê? Porque é o Goku Eu ia falar a mesma coisa Olha o tamanho do bicho, velho Naquela imagem que você me mostrou no começo Que tinha todo mundo Já dá pra ver que ele é tipo duas vezes maior que de geral Aí você viu ele comparado com o Goku Nossa senhora Todo mundo espancador de criança Só que aí nesse meio de tempo Aí no meio da luta O Goku descobre que na verdade ele é um robô Aham! Entendeu? Tudo dá a ver com a pergunta que você me fez Então sim, o braço dele Não é de verdade Só o braço? Não, é ele inteiro Ah tá Ele é inteiro é um robô É porque ele é um robô É que você perdeu o braço especificamente Mas ele é um robô E aí o Goku consegue dar uma driblada dele Ele perde a cabeça Mas ele continua lutando Porque ele é um robô Só que graças a ele ser um robô Dá um bug nele Um bug não Ele acaba a bateria dele E o Goku ganha a luta Ao roteiro Próxima fase Subiu ali mais uma escadinha Ele dá de cara com o ninja púrpura O Naruto O Naruto Ele se veste igual àquele outro cachorro O que é o nome do cachorro? É o Shu É o Shu, é verdade isso O ninja púrpura ele fica tipo ali Ele é tipo um sargento Eu te expliquei a Red Ribble É quase a marinha, entendeu? Ah, agora ficou muito mais fácil Muito mais fácil Agora eu tô entendendo Ele tá ali na base de um sargento Tá Só que o que que acontece Esse ninja ele é um ninja meio mais ou menos Fajuto Mais ou menos E aí o Goku luta com ele, obviamente Só que o Goku começa a dar um pau nele E aí ele vai ficando meio puto Meio triste, sabe? E ele fala assim Vou liberar o Android 8 Pera Ele tá abrindo Ele abriu a foto Primeira foto que tem todo mundo Você vai tentar decifrar quem é Eu quero tentar descobrir quem é o Android 8 Essa pessoa? Não Só mais uma tentativa Tá bom Essa pessoa? Não, também Tá bom, desisto Ele apontou pro... Pro... O cara que tá do lado Sergente Silva Ah, é verdade É um ponteiro pro cara Que você já me mostrou E aí ele libera o Android 8 Que eu só conheço o 18 Não, esse é o 8 Ah, é o Frankenstein O Frankenstein Ele fala assim Eu vou liberar ele E ele vai te dar um pau E tem só um vídeo Calma aí Ah, até que enfim é alguém Pra botar um senso na cabeça da galera nesse lugar, né Pelo amor de Deus Todo mundo batendo em criança Desde o começo desse vídeo Precisa De um Android Com cara de Frankenstein Pra falar que é errado Ele é o primeiro sensato Que não quer bater em criancinhas Mas o Ninja Púrpura Ele é do mal E aí ele ameaça o Android 8 Fala assim Se você não der um pau nele Eu vou explodir a sua cabeça Porque tem um controlezinho Que controla E tem uma bomba dentro da cabeça dele Um esquema meio Esquadrão suicida Meio esquadrão suicida Meio não, né Completamente esquadrão suicida E o Android 8 fica triste Aí o Goku fala assim Tipo, calma aí Vai lá Dá um pau no Ninja Púrpura Rouba o controlezinho Pega o Android 8 E fala assim Vambora Vai sair daqui Eles passando pra próxima fase Eles chegam no General White White Que tem o cabelo silver Exatamente Quem é o General White? Ele é Pika Lá dentro da Red Ribbon É general, né Exato E é ele que comanda toda a fortaleza E a imagem que você me bota Já é ele com a mão no rabo do Goku, velho Exatamente Porque ele dá um pau no Goku Que isso Exato Mas O Android 8 tá lá também Pra ajudar o Goku Entendeu? Mas aí também é meio que um dilema na cabeça dele, né Por quê? Porque aí de um lado Tão querendo que ele bata em criança Mas do outro lado A criança tá batendo no idoso Ele não é idoso, Peter Só tem o cabelo cinco Olha lá Ai Meu rapinho Por quê? Tadinho Ele foi pujado pelo rabo Isso aí acontece Se fosse pujado pelo rabo É que nem se a gente pujasse o Tobias pelo rabo Quando alguém pega no rabo do Goku Ele fica fraco? Ele fica O General White fala assim Você não vai embora daqui Não vai ser tão simples quanto parece Vai lá e solta o Buion É meio que um misto do Patrick com o Majin Buu Isso É quase que o Majin Buu É bem... Você lembra um pouquinho o Majin Buu, né? Ah, tem um ali Quando eles vão enfrentar o Buion O que acontece? Eu nunca vou me render por causa de um monstro Eu tenho medo Goku, Goku Ele fica triste, né? Droid 8 Cu, tadinho O Goku, ele dá um pauzinho no General White Mas ele não termina com ele ainda Ele tá lá Não termina com ele Eles estão namorando ainda Isso E aí, só que ele precisa derrotar o Buion Porque o Buion tá ali também E aí, o que ele faz? Ele abre um buraco na Fortaleza Vem aquele vento muito gelado Congela tanto o Buion Quanto o coitado do Android 8 Pô Nesse meio de tempo O General White ali, assim Ele se recupera ali, assim Pega o prefeito E fala que vai dar uns tiros na cabeça do prefeito E aí o Goku, tipo, fica puto Fala Não, não é assim Aí o General White fala assim Então você se vira aí, Goku Que eu vou matar você Boa sorte Ele atirou no prefeito Não Não, ele tirou no Goku No Goku Eu acho que o Goku levou a pior parte Fale comigo É lógico que o Dino está bem Ele vai lá E derrota o General White Ele foi liberado Pra matar o Goku E aí ele virou amigo do Goku E foi lá e deu um palmo O General White Rapaz Aí ele pega o Goku Pega o prefeito E eles vão embora Ele sobrevive então Sobrevivem Ufa Fiquei com medo dele ter que fazer um sacrifício heróico No final dessa história Praticamente Ele não faz o sacrifício heróico Brincadeira Ele não faz o sacrifício heróico Mas no final dessa história Ele vira um grande amigo do Goku E ele Ele fala pro Goku Vou te dar um negócio Que eu achei aqui E aí ele tira uma espera Do dragão Que ele estava escondendo o tempo todo Eles voltam Pra casa da Suno Ele vai junto com o prefeito E com o Android 8 E aí até o prefeito Convida o Android E fala assim Não, vem viver aqui com a gente Mora aqui na vila E ele fica tipo Puta Ele fica com medo Com triste Porque ele não gosta de agressões E o que acontece Lembra que ele tem a bomba na cabeça Verdade E aí ele pensa A qualquer momento Eu posso explodir essa cidade Então não, muito obrigado Mas não posso morar aqui E aí alguém A Suno fala O pessoal ali da Suno fala assim Existe um médico Que talvez possa te ajudar Era isso que eu ia perguntar Se alguém tira Isso Aí eles vão ao encontro Chamado Dr. Frappé Frappé? Isso Vão lá E aí o Goku vai na esperancinha também Porque o que acontece Nesse meio de tempo Que ele brigou com todo mundo O radar dele quebrou E aí ele precisa consertar O radarzinho Pra ele continuar A procurar as esferas O Dr. Frappé Ele consegue tirar a bomba Na cabeça do Android 8 E o Goku Assim que nós gostamos Pega essa bomba E vai jogar ela o que? Pra cima Vai jogar ela pra longe Pra explodir longe Fazer fogos e artifício Fazer fogos e artifício Mas nesse meio de tempo A bomba pega No purpura Lembra dele? O ninja? É Ele tava ali tentando ir atrás Porque ele tava puto Porque ele tinha sido derrotado Aí ele foi tentar roubar ali As esferas do Goku Nisso o Goku jogou A bomba pega nele E ele vai de rastro pra sempre Bem feito também Exatamente O Dragon Ball é justo É isso que dá Ficar tentando pegar Nas bolas das crianças Enfim Agora o Android 8 É eternamente grato pelo Goku Ui pode viver Feliz e contente Para sempre na vila Jingle Peraí rapidão Então você tá me falando Que agora é uma vila Nevada Que tem um Frankenstein Morando lá Isso Estranha o mundo de Jack Exatamente Mas antes do Goku ir embora Ele descobre que a nuvem dele Ainda existe Ele chama a nuvenzinha de volta Ele achou que a nuvenzinha Tinha morrido Porque o General Silver Deu um tiro de bazuca nela Né? Mas não Ela está ali Porque é uma nuvem Né? É Pode crer É uma nuvem Faz sentido Ela não vai morrer Por mais que ela seja Uma nuvem que carrega Você me induziu A acreditar Que ele tinha perdido a nuvem Mas aí ele reage Aí ele reacha Ele reage Bota um cropped Ele reage Bota um cropped Pega a nuvem de volta E fala assim Vou levar pra Buma Porque quem sabe A Buma consegue consertar O meu radarzinho, né? Não é nem dele É dela É, ela deu pra ir Aí ele vai Volta pra onde a Buma está Ela conserta O radarzinho dele Agora a Buma Se junta novamente Com o Opo Pra caçar as esferas Do dragão E agora eles estão Com duas É isso? Três Tá bom Rapaz Falta um teco ainda Mais da metade Mas você lembra que a Buma Ela não consegue subir Em cima da nuvem, né? Sim Porque ela não é pura o suficiente Só os puros de coração Sobem na nuvenzinha Exatamente Por isso que o Goku sobe A Titi sobe Então Então o que que acontece? Nesse meio de tempo Que ela ficou longe do Goku Porque o Goku tava caçando As esferas sozinha Ela ficou lá Eu não te falei ainda Mas ela manja muito de tecnologia Ela trabalha basicamente Pra corporação cápsula, tá? Ela é pica lá dentro Tipo assim Filha dos donos Ah, nepotismo Adoro Isso E aí ela cria uma tecnologia Que ela fica pequenininha E aí ela pode viajar Dentro do bolso do Goku E agora ele sai Ela cria Uma tecnologia De encolhimento Pra poder viajar Dentro da roupa do Goku Pra eles Pra ela poder subir Na nuvenzinha Ganha muito mais tempo Você indo na nuvenzinha Ela criou Ela criou tecnologia De encolhimento De pessoas É Ela cria muita coisa Ela é muito boa Então como ela já arrumou O radarzinho A nuvem voltou Ela sabe encolher agora Eles partem Para uma nova aventura Dragon Ball Deixa eu só fazer uma pergunta É... Esse negócio da Bulma Encolher É algo que vai acontecer Com frequência A partir de agora? Mais ou menos Isso é uma coisa Que acontece mais Agora no Dragon Ballzinho O Dragon Ball Z Já muda muita coisa Tá Faz sentido Ela continua Sendo tecnológica Tá Acho que a gente Já falou um pouco Já deu uma introduzida De quem é a Red Ribbon Já ficou bastante gente Já falamos bastante Por hoje São gente De mal Gente do mal Gente ruim Exatamente Ainda falta a saga Do General Blue E do Comandante Red Eu sei É muita coisa Sobre a Red Ribbon Mas a gente volta Logo mais Com mais vídeos De Dragon Ball E tem mais alguém Além de mim Que tá conhecendo O Dragon Ball Agora deixa aí Nos comentários Se você quer saber Mais sobre o Dragon Ball Vai lá Assiste o último Que eu falei Sobre o torneio O primeiro torneio Que aparece em Dragon Ball Obrigado Beijo Tchau